Oi turminha, tudo bem? Aqui é a Prusuelen e eu vim contar uma história nova para vocês. A história que eu escolhi hoje foi a cauda de Caco. Caco tinha uma cauda toda enrolada, como uma mola. Ela era até bem bonitinha para um leitão, mas ele achava que ela o fazia parecer um bobo. Caco era como qualquer outro porquinho comum. Ele era cor de rosa manchado de marrom por chafurdar na lama. Bebia água com grandes goladas com seus irmãos e fazia todos os barulhos que os porcos fazem. Mas ele gostaria que sua cauda não fosse enrolada. O cão-pastor, Tusca, tinha uma bela cauda peluda. Raio, o cavalo, tinha uma longa cauda. E Mimosa, a vaca, tinha a cauda fina e comprida, com um tufo de pelos na ponta. Até a cauda do rato é mais bonita que a minha, disse o Caco, triste. Por que não esticamos a sua cauda? Sugeriu Raio, o cavalo. Como? Perguntou o Caco. Assim. Colocando sua grande pata sobre a ponta da cauda de Caco. Agora Ande, completou. Vamos lá. Caco, guinchou e grinchou. Quando começou a andar, quando a cauda ficou bem esticada, a raio soltou. Poink! A cauda enrolou novamente. E o Caco voou lá pra frente. Ai! Gritaram Caco e Tusca juntos. Vou dizer uma coisa, falou Tusca, levantando-se. Por que eu não seguro a sua cauda e andamos junto por aí? Talvez isso possa esticá-la. Então, Caco e Tusca foram dar uma volta. Passaram pelos leitões. Perto do lago e pelo campo de flores. Já é o suficiente. Deixe-me ir agora, falou Caco. E a cauda... Põe! A cauda voltou à sua forma de mola, de sempre. E Caco ficou muito triste. Mimosa olhou para Caco e começou a ruminar, pensativa. De repente, ela teve uma ótima ideia e contou à Tusca. Que segurou novamente a cauda de Caco e a esticou. Então, mergulhou a cauda na melequenta lama. Ele fez Caco ficar deitado ali com uma cauda coberta de lama. Por um longo tempo, até que... A lama secou e a cauda de Caco ficou esticada e comprida, como um lápis. E o... Piguitou Caco. Ele deu uma volta, tentando ver sua nova cauda esticada. Ai! Reclamou Tusca. Caco o acertou bem no fozinho. Você não... Você não parecia um bobo, disse a mãe de Caco ao ver o novo visual do filho. Mas ele gostava de ser diferente. Vou balançar minha cauda assim como o Tusca faz. Falou o porquinho. Zzzzum! A cauda bateu no olho da irmã de Caco e no traseiro do irmão dele. Parem com isso, Caco! Gritaram eles. A noite, a mãe de Caco reuniu todos os seus filhotes para dormir. Eles gostavam de se aconchegar e formaram um amontoado de leitões. Mas a cauda de Caco estava atrapalhando. Saia daqui! Mas Caco continuou dormindo. Com a chuva, a lama amoleceu e saiu da cauda dele. Quando amanheceu, a cauda de Caco estava enrolada como sempre foi. Gunindo, de alegria, Caco voltou ao chiqueiro. Quem quer uma cauda esticada, afinal? Disse Caco, juntando-se novamente aos irmãos e irmãs. Mas, se eu tivesse um focinho longo e elegante, como do cavalo raio, no lugar desse focinho bobo, eu conseguiria com certeza alcançar a comida. E é isso aí, turminha. Essa foi a história do Caco. E espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima!